Pipa é família, pipa é bambu e rabeló de papel Mostra aí Rodriguinho, aí que lindo Eita bichinho, o vento é forte Tó person Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Pipa é de bambu, rabeló de papel Colocar aqui nesse ventão aqui que está muito forte E sempre procurar entregar O filho com o pai relacionado que pipa é cultura Beleza? Taca por alto agora, vamos ver se ele sobe? Acho que ele sobe Opa, os colinhos aqui no pé Aí ó, sobe, ainda dança Vem para a raiz ó, tá vendo? Vinte e cinco centímetros, olha lá Cuidado aí, menuzete Olha lá Tá vendo? Tá muito longe, moço? Não é para ver Aí ó, pipa é raiz, olha lá, vinte e cinco centímetros Bambu, bambu Vinte e cinco centímetros Aí ó, vinte e cinco centímetros Ah, pipa é raiz Vinte e cinco centímetros, ó Trouxe um troféu Troféuzinho, pá Você é louco Tamo junto Rapaziada, estou aqui em Cubatão, Santos Fortalecendo a arte do pipa aí Com a rapaziada aqui da quebrada aqui O pessoal está sempre acompanhando aqui os combates E hoje está sendo de especial Apresentando aí o nosso pipa também De bambu Trinta e dois centímetros Vamos colocar aí Vinte e cinco metros de rabiola Fechou? Cubatão, Santos É nóis Fala rapaziada Vamos colocar agora o pipa de trinta e dois centímetros Com trinta metros de rabiola É isso mesmo Trinta metros de rabiola É aquele mesmo, o pipa da live Vamos conferir ele no alto? É agora Vamos conferir ele no alto Vamos conferir ele no alto Obrigado Amém. Amém.